A minha maratona não foi tão boa assim como foi a da maioria das pessoas que eu já vi Mas a minha foi até bem que proveitosa, achei que eu ia ser bem pior Oi eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Esse vídeo vai ser um vídeo extra aqui do canal só pra dizer os livros que eu li e os que eu não li E dar uma opinião meio rápida sobre os livros que eu li durante a maratona literária de inverno Que aconteceu no mês passado Na maratona eu tinha selecionado 9 livros pra ler Acabou que eu não comprei os dois livros que eu tinha dito que eu iria comprar E esses aqui foram os sete livros que eu já tinha em casa e que era pra eu ler De todos esses o único que eu não li foi esse Tá, e o Harry Potter porque eu ainda não acabei Esse aqui se eu não me engano eu estou na página 17 Eu ia ler ele no último dia e aí eu não vou ler não E aí eu não li, foi mais ou menos isso Eu não sei quantas páginas tem nisso aqui mas eu sei que é muita página E eu me surpreendi porque eu achava que eu não ia conseguir ler isso tudo E a maratona na verdade foi mais ou menos assim Tá, não vou mentir não foi assim porque se tivesse sido assim eu acho que eu iria conseguir ter lido todos os sete livros Mas como não rolou Os únicos momentos que eu pegava pra ler um livro era ou quando a internet tava ruim Ou então quando eu ia dormir E quando eu ia dormir eu tava com sono Então eu abri o livro, lia tipo algumas páginas e dormia O livro que eu gostei menos que eu li durante esse mês Foi O Portão do Destino da Alida Cris Na verdade não foi o que eu gostei menos Só que todos os livros foram muito bons E esse aqui foi o único que foi razoável Mas esse livro aqui fala sobre um casal de idosos Eu não sei ainda se são idosos Mas são pessoas que se aposentaram E eles se mudaram pra uma casa E nessa casa existe um mistério sobre o que aconteceu lá Tipo décadas atrás E eles não tem nada pra fazer Então eles vão procurar saber o que aconteceu O próximo livro que eu também gostei Mas que não foi tão legal assim Foi O Demonologista Eu achei que esse livro ia ser tipo muito Meu Deus, soco na sua cara E tipo Morte E demônios E coisas desse tipo Mas não foi tão assim Esse livro fala sobre um cara que é professor De religião Até hoje não sei qual é a matéria que ele dá Mas alguma coisa sobre religião E ele é ateu Pois é, é meio estranho isso Eu sei, mas ele é ateu E ele fica nessas dúvidas de Será que acredito? Será que não acredito? Será que isso existe? Será que não existe? E aí é nessas palhaçadas que ele fica Dentro da cabeça dele Que ele acaba se perguntando E aí acontece uma mega treta Que a filha dele é meio que possuída E aí o espírito faz a filha dele se matar Se jogar em cima de um prédio E aí o espírito fala Olha, você tem até o dia tal Pra você fazer o que eu quero Se não, sua filha nunca mais vai ser aparecida Você vai perder sua filha E aí ele fica naquela Será que foi um espírito mesmo? Será que não foi um espírito? Será que minha filha estava brincando comigo? E aí ele fica nessas confusões Assim, nesses conflitos internos Eu não vou contar o final Mas no final do livro Ele meio que já tá certo De que os demônios existem Mas ele ainda tá naquele conflito De será que Deus existe? Uou, um pouco pesado isso aí Não é mesmo? Durante a maratona Essa foi a única HQ que eu li E essa HQ é bem, bem, bem legal Só que ela é muito parecida com a primeira Pelo menos eu achei assim A mesma pegada do humor E do namoro, não namoro Estou namorando ela Mas não estou mais E essas coisas assim São coisas realmente que acontecem Com nós humanos Só que no caso Desse mundo dessa HQ valente Não existe humanos Só existe animais E os animais são humanoides Digamos assim Porque eles andam, se vestem Vão pra escola, trabalham Pegam ônibus Aí tipo Eles são iguais a nós Só que São bichos Os dois livros que eu mais gostei Durante a maratona Foi O Caso dos Dez Negrinhos E Garota Exemplar Esse aqui eu achava que ia ser muito ruim Muito ruim de verdade Tipo que eu não ia conseguir nem terminar Esse aqui eu já achava que ia ser bem O clássico Agatha Christie Que é aquele clichê do Alguém morreu Aí vem o investigador E aí eles interrogam todo mundo E aí no final você leva um chute na cara Porque você descobre que O culpado era aquela pessoa Que você menos imaginava Mas não Esse livro aqui é totalmente não Agatha Christie Eu não quero comentar muito sobre esse livro Porque eu vou fazer uma review aqui no canal Sobre ele E assim como eu vou fazer uma review Sobre todos os outros livros Então Vamos deixar a minha opinião sobre esse livro Para o vídeo Eu cheguei na página 502 do livro do Harry Potter Se eu não me engano tem 840 Alguma coisa assim Então tipo Eu já li praticamente a metade do livro E esse livro aqui é bem legalzinho Eu só tô com um pouco de raiva do Harry Porque só porque ele conheceu o Voldemort No caso ele brigou com o Voldemort No final do livro passado Ele quer porque quer que as pessoas Fiquem com pena dele Tipo ele não aceita que as pessoas não tenham pena dele E eu acho que esse acúmulo de coisas em cima do Harry Só tá piorando ele E eu sei que eu vou começar a odiar ele A partir desse livro Porque eu odeio pessoas assim Iguais a ele Mas o livro em si até agora tá muito legal E o último livro é O livro que eu ainda não li Que é o Não Faz Sentido do Felipe Neto E... Não sei Me parece ser bem chato esse livro Porque É como se fosse uma biografia da internet Pelo que eu entendi E uma biografia da vida dele ao mesmo tempo Eu gostei dessa maratona Porque todos esses livros aqui Estavam encalhados na minha estante Então pelo menos eu já desencalhei Praticamente 5 livros aqui da minha estante Então isso foi uma boa coisa Espero que tenha mais maratonas dessa Pra eu desencalhar mais livros Eu não sei se quando esse vídeo sair O site já vai tá no ar Mas quando o site estiver no ar Já vai tá lá as reviews de todos esses livros Então se você quiser saber mais sobre Minha opinião Vou deixar o link na descrição E eu também vou fazer um vídeo review Sobre cada um desses livros Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o joinha aqui embaixo Comenta qualquer coisa Se você concorda Se você discorda Com qualquer coisa E nos vemos no próximo vídeo Tchau